E o nosso primeiro episódio Mas não, é uma grande satisfação exercer esses indivíduos Para outra sua história, na sua região Seja em que local, zona sul, zona leste, zona oeste Essa é a história dos anos 80 e 90 É o nosso flash mouse Quero mandar aqui um abraço muito Um agradecimento a todo o pessoal Que faz a minha sonatória aí no Nascar junto com a gente Uns para outras Vou mandar um abraço para cada um Vou comunicar que são muitos Mas é a força de vocês e a força de todo mundo que está aqui Que proporcionou essa festa tão bonita que eu vou estar aqui hoje É, mano? É isso aí Vamos mandar um abraço para as pessoas do Defens Vou mandar um abraço para as pessoas do Defens Para a Tiraude Que vai fazer minha aniversário hoje Tem uma caravana de Suzano aí Vai dar bem de longe Vai agradecer a presença da galera aí Vamos lá Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!